It's my sweet beginning E aí galera meu nome Gamessauro, hoje a gente vai falar sobre a Indominuswex, bora começar como ela deveria ser no Jurassic World. Bem ele deveria se assim o nome Indominuswex era para ser Malusaurus. For fala a verdade eu prefiro assim seria o esse visual da Indominuswex, ai a combinar. Os DNA são, Tiranossauro Rex, Velociraptor, Teresinossauro, Giganotossauro, Kiumesauro, Rugops, Viavenator, Picnonemossauro, Sapos, Lulas, Majugassauro, Deinosuchus, Cobras, Lula-Choco que foi usa e umas espécies de sapos, e umas espécies de cobras. O nome Indominus, feroz ou indomável. Heide W. ser aliou com Vick Hoskins. Ideia deles era para criar a Indominuswex como uma arma militar. Igual ocorreu no Kenassinfect, uma espécie foi criada. Dois indivíduos foram criados, só para garantir um sobreviver. Assim que nasceram a Indominuswex devorou seu irmão e isso aconteceu provavelmente ocorreu devido ao DNA de Majugassauro. Quando ela escapou da jaula ela era adolescente entre dados oficiais da franquia. Ela tinha só 13 e 14 metros. Isso justifica que a Indominus seja mesmo o tamanho da reche na Tiranossauro Rex na batalha final. A Indominuswex foi o dinossauro que matou mais na franquia 30 mortes em único filme. Diferente a Indominuswex matava para o esporte. A Indominuswex estava percurando lugar na cadeia alimentar. Sendo bem resistente sobreviver aos tiros do helicóptero e quebrando o aviário. Ela acabou morrendo pelo Mosasauro na batalha final. Quem gostou deixa like e inscrever no canal.